Alô, pessoal, que está se preparando para o concurso do município de Santa Cruz do Sul. Para ajudar vocês no estudo da legislação municipal, preparei algumas dicas que vou compartilhar com vocês aqui no Instagram. Além dessas dicas, temos também os cursos preparatórios para este concurso que vocês encontram no site do PGF Concursos. Pessoal, a primeira dica que eu preparei sobre o regime jurídico é sobre o momento que acontece a investidura. O artigo 9º estabelece que a investidura ocorre com a posse. Quando o candidato passa no concurso público, conforme a necessidade, o município vai convocando os aprovados. Quando você é convocado para assumir o cargo, você ainda não é servidor, você ainda não está investido no cargo. Quando você é nomeado, você tem um prazo para comparecer e dizer que aceita o cargo e demonstrar que preenche os requisitos para assumir o cargo. Aí sim, você vai tomar posse no cargo. No momento que você toma posse, você está investido no cargo. E aí você ainda tem o prazo para entrar em exercício, que é quando você efetivamente vai começar a trabalhar. É muito importante saber que a investidura ocorre na posse, porque a banca pode tentar te enganar na prova, afirmando que a investidura ocorre com a nomeação ou ocorre com exercício. Se ela afirmar isso, está errado, porque a investidura ocorre com a posse. E aí Obrigado.